E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, seus loucos da cabeça? Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno Garcia, galera. E quem lembra que alguns vídeos pra trás aí, o Mike me fez uma trollagem me deixando a pé na BR, galera. Ele vacilou, ele deixou essa câmera aqui, aqui na cozinha, galera. Tipo, ele tem duas câmeras, ele tem essa daqui, que eu tô gravando pra vocês agora, e ele tem outra câmera que tá lá no quarto com ele. Como ele tá editando os vídeos dele agora, ele não vai descer pra cá tão cedo, então eu já venho aqui fora pra poder conversar com vocês. Ele tá com problema nas duas motos dele, quer ver, ó? A Todei tá com o pneu furado, e a XJ tá com um probleminha aqui na água, ó. Ó como é que tá suja, então tipo, ele não pode sair com ela. E ele me chamou pra vir aqui pra dar uma ajuda pra ele, pra ele ir no mercado, já que ele não consegue sair, então não precisa de alguém pra dar uma força pra ele. Eu vou aproveitar pra hoje a gente deixar ele a pé. Mike, quando você estiver vendo esse vídeo, meu filho, é a vingança. Vamos subir no quarto dele ali agora, só pra vocês verem que ele tá mexendo nos vídeos dele, quer ver? Vocês viram que ele tá lá entertidíssimo no computador ali, soltando os vídeos dele da semana. Daqui a pouquinho a gente vai sair pra ir no mercado, e eu vou abandonar ele na rua. Eu vou ter que achar algum lugar aí bem bacana, e vou ter que inventar alguma desculpa pra ele descer da moto, né? Já que aquela vez ele usou a desculpa do Supercano, eu vou ter que inventar algum problema na CB1000 ali, que ele vai ter que descer da moto, e eu vou ter que também descer pra dar uma olhada. E quando ele vacilar, a filha vai, ó, e como é sempre de rotina, a gente sempre sai com as câmeras gravando, até por segurança mesmo, né? E aí vai ser a deixa, meu, vai dar certinho pra gente abandonar ele na rua, e a gente conseguir filmar a reação dele. Pelo amor de Deus, não briga comigo, tá? Eu tô fazendo a vingança, porque muita gente pediu, então, bora pro rolê. O Mike vai ficar a pé hoje, nem tá ligado. Eu posso conversar com vocês de voo, porque ele não vai tá me escutando. O 4 polegadas não vai deixar ele ouvir. E eu já sei, onde é que eu vou deixar ele, rapazinho? Fica vendo, deixa eu ficar quieto no quebra-mola, senão ele me escuta. E aí Bruno, dá um grau com essa lambreta aí pra nós ver. Vamos dar um grau? Lambreta 1000. Galera, onde é que eu vou deixar ele, quer ver? Vou parar num posto ali na frente, deixa eu fechar a vizinha que tá voando pedra. Eu vou parar no posto, vou fingir que eu vou abastecer. Quando ele descer da moto, eu saio vazado. Porque a minha moto já tá até piscando a reserva, vai ser a deixa, tá ligado? Ele adora deixar os outros a pé por aí, não sei o que. Mano, ele vai matar eu, velho. Mike, se você estiver assistindo esse vídeo depois, saiba que... Vai chover, hein, Bruno? Oi? Vai chover no bagulho, hein? Ah, tio, o tempo tá fechado, mano. Vai ter que ir lá no mercado rápido, senão... É pra lá, ó, no hemoflato. Não, eu preciso passar, abastecer a moto rapidinho. Não vendo? Tem um posto pertinho aqui. Uau! Descendo ali, pô. Não tem mais pra cá. Ele tá falando que o posto é longe, rapaziada. Ele tá reclamando que o posto é longe. Mas até ir lá no posto eu vou voltar, mano. Deixa eu ir rápido, senão vai chover, mano. Vai chover, vai chover. Nossa, só meu portão tá nos ouvidos, no 4 polegar. Chegamos, assim, ó. É na rotatura. Tchuki-tchuki, tchuki-tchuki, my man, oh well, tchuki-tchuki. Essa toquinha sua é muito gay, mano. Você gostou? Foi muito legal, né? Ficou legal, né? Vai sair desse posto aqui, ali, ó. Gostou. É, eu vou tocando, hein, você vê, viu? Prepare-se, Mike 021. É agora que você fica a pé. Nossa, e tá cheio de gente, ainda melhor ainda. Rotatório, doido. Oi? Não vai matar nós, essa rotatória aí. A gente tá falando, tô nem escutando, tá ligado? Ixi, a água, tio. Um monte de água no chão. Não tinha um posto mais longe, não, Bruno. Ô, louco, isso aqui já é caminho, mano. Ixi, esse cara aí. Desce aí, tio. Cuidado aí, tá molhado, ó. Quê? Tá molhado aqui. Vai. Será que ele vai vir atrás? Ele vai vir atrás? Vai, nada. Fala, Mike. Tchou. É que moleque trouxa. Vazou. Esse cara, meu. Ah, Bruno. Então você é desses. Então você é desses. Vazou na neblina, mano. Eu acho que ele pensou que eu ia parar na bomba de lá, tá ligado? Ai, meu Deus. Eu não fiz isso, velho. Vai vazar mesmo. Vai vazar. Não, Felipe. Vai ter um nilis. 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 Fulgado, né? Nem mais esse nilis aí. Prensa. Deixa ele lá um pouquinho. Vou ficar aqui de boinha, ó. Dando um nilis. Pá. Dá um tempinho aqui. Ó, dona desfilada. Vocês comentaram pedindo a vingança. Tá aí, ó. Vai ver, Felipe. Vai ver. Vai lá. Pode zoar, né? Vamos doar. Doar, Bruno. Pode zoar. Doar. Doar. Arrasou na reprima. Dá pra alguém, né? Mano, ele vai ficar louco comigo, mano. Tipo, eu esperei passar uns 15 dias, tá ligado? 15 dias é nada. Já deve fazer um mês que ele abandonou eu lá a pé. E ele me deixou de supercarro na mão ainda. Tipo, o dele foi mil vezes pior, tá ligado? Mas ele sai comigo. Certeza. Certeza. Nunca mais. Nunca mais. Vou descer bem devagarzinho ainda. Né? Bem suave e tal. Sem pressa. É, 0,21. É gostoso os uns aos outros, né? E eu tô sem pressa. Tô só no valerzinho. Ele vai escutar aí ouvindo, quer ver? Ele vai... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Não, beleza. Beleza. Tá certo, ó. Palmas. Isso mesmo. Isso mesmo, Bruno. Vai passar reto na curva, vai. Olha lá. Eu tô sem pressa, moleque. Tá batendo palma. É, gostoso deixar os outros a pé, né? Eu tô sem pressa, moleque. Ué? Você sentou aí por quê? Hã? É gostoso deixar os outros a pé, né? É o momento de você devolta. Vai ali. Vai ali. Tá ferrado. Por quê? Quando é você que usou os outros, pode. Tá fudido. Quando é você que usou os outros, pode. Tá fudido. É, bonitão. A pé é bonitão. É. Vai, só vai aí, tio. É, você ri, né? Você vai ver o que quiser. Tá, vai zoar. Vai zoar, beleza. Bora. Vai zoar. Vamos embora. Vai zoar. Vai, sobe aí, tio. Vambora. Vai logo. Vai, sobe aí. Não, não vai tirar a chave. Vai, vou ficar correndo atrás da moto. Ó, a moto empelada. Vambora, vai. Não, para de patifaria. Sai de patifaria pro meu lado. Vai ali. Bora. Então desliga a moto. Eu não vou subir na moto, Bruno. Vai logo, Bruce. Vambora, vai. Vai chover. Não, vai chover, Bruno. Vambora. Nossa, vai cair. Desce aí, Mike. Vai logo. Fugado. Tá ferrado. Você não devia ter feito isso. Depois, você assiste o... Você não devia ter feito isso. Tá ferrado. Você sentou ali por quê, tio? Eu tava tentando ligar pro meu pai depois pra me buscar. Mas beleza. Vai, que beleza seria? Vai, vai chover. Depois você vê os vídeos que tá nas suas câmeras lá, seu chupetão. Que vídeo? Minha câmera tá lá no quarto, meu idiota. A segunda não. Dá pra você ver lá. Manda lá que tão, Bruno. Foi trollado, rapaziada. A vingança foi feita. Mas agora eu tenho que ficar ligeiro com ele, que ele vai aprontar comigo também. Curtiu ficar a pé, vai? Você tá filmando aí, hein? Pra finalizar seu vídeo, velho. Você é folgado, né? Vocês viram o que ele fez? Eu achei que ele ia pegar e encher o pneu da moto, sei lá. E, ó, vazou no mapa, mano. Olha a penda no quarto. Que carníssimo. Foi eu não, velho. Foi eu não. Nossa, mano. Eu só me vinguei de você. Você é folgado, mano. Você vai ver. Você é o que ele fez? Vocês vão ver se não vai ter troco nele. Vai lá, mano, você é trouxa. Vai nada, rapaz. Quem me vingou foi eu, rapaz. Você me deixou aquela vez com o super cano na mão lá. Você acha bonito? Mas eu não tava com pressa, né? Eu não tava fazendo nada com nada, quer dizer. E outra, eu fui parceiro seu ainda. Eu deixei você no posto. Você me deixou no meio do nada. Nem seu não funcionava. Mas eu voltei pra te buscar, né? Mas eu também voltei. Mas eu não tava com pressa. Eu tava atrasado. Agora, e aí? Ó, tá chovendo, e aí? Se não tivesse ido rapidão lá no mercado, né? Eu consegui fazer as coisas. Mas não, o outro ficou fazendo gracinha no negócio. Por que você ficou bravo, mãe? Folgado. Eu que sou folgado, mãe? Folgado. Termina essa merda aí, ó. Não, já tá feito, já. E ó, isso aí, ó. Vocês vão dar um jeito nele. Mas também, ó. Já aproveitar também o gato aqui, né? Quem quiser comprar uma camiseta do canal, ou uma blusa, lá no meu site. Loja021.com.br Então, galera, tá vingado. Agora eu vou ficar ligeiro com ele, que com certeza ele vai querer apontar comigo. Fechou? Não, jamais. Ah, duvido que não. Relaxa. Então, a gente vai ver o que eu falo e fui. Tchau, 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 tchau.